Olá, tudo bem? Eu sou o doutor Frederico Cachiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia para Todos. Nos últimos dias, a Anvisa emitiu um comunicado relatando a ocorrência de alguns casos de miocardite após a vacinação, ou especificamente após a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Primeiramente, vamos entender o que significa miocardite. A miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco, que pode ocorrer por vários motivos. Dentre as causas mais comuns, temos as infecções virais, mas essa doença também pode ser de causa autoimune, que ocorre quando as nossas próprias defesas se voltam contra o coração, ocasionando uma inflamação. E também, a miocardite pode ocorrer após o uso de algumas drogas, como antibióticos, quimioterápicos para tratamento de câncer e até mesmo cocaína. Na miocardite, nós teremos uma inflamação do músculo cardíaco. Nos casos mais severos, o coração poderá se dilatar, suas paredes poderão ficar mais delgadas, mais finas, e o músculo cardíaco poderá perder capacidade de contração, ocasionando um quadro de insuficiência cardíaca. Existem alguns relatos muito esporádicos da ocorrência de miocardite após a vacinação contra o coronavírus. Esses episódios de miocardite foram relatados aproximadamente cinco dias após a segunda dose das vacinas Pfizer e da Moderna, que se baseiam no princípio do RNA mensageiro. Na absoluta maioria dos casos, foram casos leves, em que os pacientes referiram febre ou algum grau de palpitação da cardíaca e o aceleramento do coração. Para que vocês tenham uma ideia da raridade da ocorrência dessas inflamações cardíacas após a vacina para a Covid-19, o ministro da Saúde de Israel relatou a ocorrência aproximada de 121 casos, sendo que neste país foram administradas 5 milhões de doses, o que representa uma incidência de aproximadamente 24 casos por milhão de habitantes, ou seja, bastante raro. E como acabamos de dizer, a grande maioria dos casos são autolimitados, ou seja, os pacientes têm a resolução do quadro sem necessitar internação hospitalar ou alguma intervenção mais radical. Por isso, os órgãos regulatórios de saúde, como a Anvisa, o CDC norte-americano, que é o Centro de Controle de Doenças, recomenda a manutenção das vacinas baseadas no princípio de RNA mensageiro, pois, mediante tamanha raridade da incidência desta tal miocardite, A vacinação para a infecção pela Covid-19, em termos de custo-benefício, é lhe o que diz certo. E quando é disponível, os pacientes não devem evitar a vacinação pelo risco de uma doença tão rara e autolimitada. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando no canal Cardiologia para Todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto